Nós perdemos o Brasil, disse Donald Trump, que era o dono do Brasil, não sei se sabia. Donald Trump disse isso ao saber das nossas intenções, nossas ou do Brasil, sei lá, do Estado, de se articular com a China para poder fazer negócio sem dólar. Tirando o dólar da frente, deixando de pagar o preço pela inflação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, de fato, tem muito medo do comércio por fora do dólar, porque isso inviabiliza as sanções econômicas dos caras. E aí, claro, diminui o poder deles. O Lula passou pela China, conversou bastante lá sobre guerra, também sobre economia. O foco de todo mundo é essa tentativa de promover negociações, de promover comércio bilateral, que não passa mais pelo dólar, pegando um desvio ali da inflação norte-americana, quem sabe evitando umas sanções econômicas nos processos. Tudo muito interessante. Mas tudo muito enlouquecedor aí na gringa. Pega o Donald Trump, rapaz. Você sabe que essa é uma das falas mais centradas do Donald Trump, do ponto de vista dele, uma pessoa interessada na manutenção do status quo do império, está absolutamente correto. É isso aí mesmo. É tudo isso. Até essa parte aí me assustadora, guerra mundial, bate. Fato. Nós vamos ser um país de terceiro, literalmente sermos um país de terceiro, se isso acontece. Agora, você perdeu o Brasil. Você perdeu a Colômbia, Sul-America. Você perdeu a Irã. Você perdeu. Você perdeu a Rússia. E se você não perdeu ainda, você vai perder. China está no marco. Então, China está vindo. Then you see France going over and over. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. Absolutamente correto. É o dólar que faz poderoso e forte. Aí, tem um outro conservador lá, tem um outro republicano que é o Marco Rubio. Às vezes é até cotado para concorrer no lugar do Trump e tal. Também está possesso, cara. Bora ouvir o homem aí. Vai ser onde? Ah, Fox News, né? Onde mais vai falar republicano? Hein? A Fox News é o que a Jovem Pan quer ser quando crescer. Aí, cara, é bem engraçado. Ele está falando que a figura do Biden, o Biden velhinho, o Biden idoso, não passa respeito para os adversários dos Estados Unidos. Então, a galera olha para o Biden aí, que na opinião do Marco Rubio é um caquético, e fala assim, olha lá, os Estados Unidos estão fracos. Vamos atacar. Bom, eles definitivamente estão fazendo isso. E olhe para essa nova aliança que está emergindo. Eu chamo isso um novo acaso do mal. Ah, o que o entrevistador responde. É, eles pensam nisso. Está surgindo isso que eu chamo de um novo eixo do mal. Olha lá, estão levando Rússia, estão levando Irã e brasileiro. Ei, brasileiro, você é do eixo do mal, rapaz. Sabia? Não sabia? Está sabendo agora. Ih, rapaz, talvez tragam democracia para você. Os acordos quebrados e tal, mas nada de grande interesse. Vamos seguir aí, que daqui a pouco tem Brasil ou não tem? Vamos ver. O cara aí quer consequências, tá? Diz que a China está muito à vontade aí, com balão, com drone, não sei o quê. Ele quer punição para os chineses. Está pedindo punição aí. Aí o republicano diz aí que não tem consequência nenhuma, entendeu? E que essa é a parte do problema. Aí do nada, tá? Ninguém perguntou porra nenhuma de Brasil para ele não, cara. Do nada. De drone ele fala, é, e o Brasil, rapaz, está negociando lá com a China para fazer comércio aí por fora do dólar. E aí já mete lá, né? O maior país aqui no nosso hemisfério, na nossa vizinhança. Você viu essa frase? Esses republicanos, eles andam muito lúcidos. Você ouviu isso? Estão criando uma economia secundária no mundo, completamente independente do dólar. Exatamente isso. É como se a Dilma tivesse brifado ele aí do objetivo do Banco dos Brics. Está super por dentro o Marco Rubio. É isso mesmo. Não tem que falar sobre sanções em cinco anos, porque vai ter tantos países transacting em correncias além do dólar, que não teremos a capacidade de sancioná-las. Essa parte é muito boa. Você ouviu ali? Daqui uns cinco anos vai ter tanto comércio por fora do dólar que os Estados Unidos não vai poder sancionar ninguém. O que isso significa? Os Estados Unidos não vai poder expulsar ninguém do comércio internacional. A moeda não é mais dele, danou-se. Não consegue sancionar ninguém, não consegue expulsar ninguém do comércio mundial. Com Cuba isso foi muito importante, né, cara? As sanções são parte inerente da história de Cuba. E é uma coisa muito maluca, porque os Estados Unidos, em dada altura do campeonato, proibiu até remédio de entrar na ilha. E aí é muito fácil, né, cara? Primeiro você coloca uma sanção econômica em cima dos caras. Depois você aponta o dedo e fala, olha lá, seu pobre. É meio que é isso, né? Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, a economia comportamental é muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Schaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de duas mil horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó. A partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que tá aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pingamzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!